Música Boa tarde, tudo bem com você? Está começando o Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. Terça-feira, né? A semana está começando a passar muito rápido e a seleção brasileira joga de novo. Hoje, contra o Equador, em New Jersey, nos Estados Unidos. Mas o assunto mais falado por lá foi o corte do lateral Maicon. Foi fazer a curva e bater. Um pequeno susto para a seleção que deixava o hotel para treinar, já arranhada pela primeira crise da nova temporada de Dunga. O lateral direito Maicon foi afastado por indisciplina. Em Miami, depois da vitória sobre a Colômbia, ele aproveitou o sábado de folga e só voltou no dia seguinte. 11 horas depois do prazo determinado por Dunga e foi cortado da seleção. Sobrou também para Elias, que teria se envolvido com a farra do Maicon e agora diz que vai processar quem espalhou as mentiras pelas redes sociais. Já conversei com o pessoal, com o meu pai, meus assessores, meus advogados. A gente vai até o final sim, porque uma pessoa dessa não pode ficar impune. Para o lugar de Maicon, o técnico chamou Fabinho, que não chegou a tempo para o treino desta segunda-feira e tudo indica nem entra em campo. Dunga praticamente não mexeu na seleção que vai enfrentar nesta terça-feira o Equador. Apenas duas substituições em campo. E justamente na zaga, preocupação clara de Dunga neste treino em Nova Jersey. Marquinhos substitui Davi Luiz, que está machucado, e Danilo entra no lugar de Maicon. Eu espero poder jogar tranquilo, conquistar meu espaço e ainda ter um longo caminho na seleção. Para o capitão Neymar, a experiência dos jogadores vai prevalecer. É uma defesa diferente, é uma defesa nova praticamente, mas são jogadores que são figuras importantes no cenário do futebol mundial. Então todo mundo já é muito velho para o futebol, vamos dizer, tem experiência e tenho certeza que vão tirar de letra. Esse converseiro que surgiu tem um nome, incompetência. O pessoal da seleção acha que sabe tudo, né? Chega lá, fala, ó, o Michael foi cortado, não vamos falar por que foi não. Tem que falar para não deixar surgir conversa. Se tivesse falar, tivesse a humildade de falar o que aconteceu, não teria criado essa converseira, né? Ainda mais é Dunga, não sei o quê, tem que ser humilde, viu? Reforçando, o jogo da seleção brasileira contra o Equador em Nova Jersey, Estados Unidos, vai ser hoje às 10 da noite, horário de Brasília. E as eliminatórias para a Eurocopa de 2016 já começaram. Nessa edição, o torneio aumentou o número de seleções, que agora vão ser 24. A Espanha começou bem a disputa ao golear a Macedônia. Jogando na Suíça, a Inglaterra foi melhor. Danny Welbeck foi o artilheiro da noite. Dois gols que deram a liderança do grupo na arrancada rumo à França em 2016. Tarefa fácil. Tive a Espanha, em Valência. Sérgio Ramos, de pênalti com cavadinha, fez 1 a 0 contra a Macedônia. Pablo Alcácer, de apenas 21 anos, estreou na seleção espanhola, aumentando a vantagem da Fúria. Dois a 0. Ibrahim diminuiu para a Macedônia. Dois a 1. Busquê fez 3 a 1, Espanha. Davi Silva chutou cruzado e marcou o quarto gol espanhol. Pedro fechou a goleada. Espanha 5, Macedônia 1. No Catar, a seleção brasileira sub-21 encarou o Líbano e Ademilson fez o primeiro do Brasil. A seleção asiática virou o jogo. O gol de empate foi de Mohamed. Hassan fez 2 a 1 para o Líbano. Vinícius Araújo deixou tudo igual no placar. Final Brasil 2, Líbano 2. Que boa notícia, hein? Empatando com o Líbano na seleção de base, né? E depois do intervalo, passa pelo ligado o que de melhor aconteceu nos campos de futebol pelo mundo afora. Nós já voltamos. E depois do intervalo, passa pelo ligado o Líbano e Ademilson fez o primeiro do Brasil.